Muito bem, rapaziadinha, bicarbonais e vamos para abrir a vera do dia, rapaziada, no modo extremo, peguei umas ticas com a rapaziadinha aí, né, mano? Então vamos lá, já vamos focar em indústria, tá ligado? Já vamos focar em indústria, vamos com fontes renováveis, pra gente começar a gerar um dinheirinho no começo, vamos botar em 2x aqui, rapaziada falou pra não jogar em 2x porque o jogo é tryhard, mas o bagulho aqui é louco, rapaziada. O bagulho aqui é louco, sabe o que é o bagulho louco? É... O bagulho é louco, a gente tem que focar em tentar tirar a indústria o mais rápido possível. Tá ligado? Então eu já posso fazer energia solar aqui, já, ó. Já vamos começar a tryhardar num 3 aqui e depois a gente foca na ciência, viado. Porque se a gente não tiver ciência no começo também é memizada, né? Vou demorar um pouco pra fazer o feminismo aqui, mas dá tempo de acumular um dinheirinho, eu acho. E uma ciência no comecinho também, né? Já vou botar um ecossistema também pra dar uma removida aqui, uma segurada. Uma segurada aqui no... nas emissões, certo? Já vamos de ponto crítico, beleza. Qual é esse aqui, mano? 3, 2. Né? Beleza. Bom que eu vou resolver isso aqui e vou ganhar uma carta, né? Tá, deixa eu acumular mais um dinheiro aqui pra não ter chance de dar o... Pessoas passando fome, né? Porque as pessoas, elas comem um dinheirinho. Se não tiver dinheirinho é mamadas. Mitigado! Uh! Menos um de emissão. Beleza. Já vamos dar um... Pera aí. Antes da gente aumentar isso aqui... Será que tá na aula do feminismo? 2 ciência? Suave, suave. Ganhei dois dinheiros. Beleza. Eu acho que a gente pode já focar no feminismo aqui, mano. Beleza. Pra gente começar a gerar um pouco mais de pessoas aqui. É... Esquecei de energia, né? 3, 1. Beleza. Isso aqui é chato, mas ganha uma ciência, pelo menos. Acho que a gente pode já focar na indústria. Hum... Eu quero mais uma... Mais uma coisa aqui, mano. Tem hidrelétrica, tem eólica aqui, né? É... Não tem espaço... Mas vamos fazer o espaço. Ah, precisa de passar no pão, vai dar, né? Joguei mal. Joguei mal. Desculpa, mas eu joguei mal. Pior que se eu não pagasse aqui, eu morro, né? Deu mais um ponto aqui. Eu tenho que pagar isso aqui, não tem jeito. Tá, beleza. A indústria está indo. Tamo... Emitindo pra caceta, né, velho? 3, 4? Ok, pelo menos eu vou ganhar uma cartinha, né? Uh, mais uma censinha. Beleza, beleza. Tá. Ainda não estamos no ponto de tirar as emissões ali, né? Talvez se eu fizer mais uma... Só que, assim, se eu tirar a indústria, ele vai me dar duas maldições. Uma é que eu preciso pagar 5 dinheiros, 5 ciências. E a outra é que eu preciso pagar 6 pessoas. Então, tem que ir devagar, tá ligado? Eu tenho que dar uma... Alguma coisa que diminui a emissão aqui. Ó, esse aqui remove 50, tem que dar uma segurada. Dá uma segurada nos pontos críticos, que dá tempo de acumular uns recursos, pelo menos. De tentar acumular uns recursos, né? Ai, ai, ai. É bom que o ecossistema também vai produzindo um bagulhinho, né? Beleza, ó. Dei uma limpada nas emissões aqui. Tá ligado? Vai vivendo umas coisas a menos pior. Isso aqui é o quê, mano? Uma, um, três... Isso aqui é três ciências, né? Tudo precisa de ciência, tá? Vou pagar isso aqui primeiro. Falta de café mesmo. E lá se vai a minha ciência que eu acumulei, né? Eu não tô começando a acumular dinheiro agora. Deixa eu dar uma tiradinha nisso aqui. Não vou destruir agora, não. É só pra eu... É só pra dar uma segurada nas emissões aqui, que tá me amizada, viado. Tá, volta de novo. Se eu destruir agora, eu vou mamar, que eu não tenho pessoa suficiente. É. Preciso de um cientista. Isso aqui é 2-1, né? Tá. É. Eu preciso de seis pessoas, né, viado? Até eu conseguir acumular seis pessoas... Ah, o problema é que se eu tirar, eu não reseto o timer, né? Senão seria muito fácil. Seria muito fácil, né? É. Eu tô longe de seis pessoas aqui, pra falar a verdade. Pra falar a verdade. Talvez eu foque mais em pessoas. Mudança de hábitos. Chega de desperdício. Oh my god. Ponto crítico. Oh my god. Tá, isso aqui é o quê? Três ciências. Cada rodada é menos duas pessoas. Se você não pagar, mais uma maldição, né? Esse evento foi criado porque você atingiu um ponto crítico na barra de emissões. Tá aqui, né? Pô, 5-4 dói, hein, mané? Tá, ganhei uma carta aqui, né? Permacultura. Eu vou deixar de destruir. Não vou pagar, eu acho, agora, não. Preciso pagar isso aqui. 5-4? Tá, dá pra pagar. Isso aqui é o quê? Três ciências, né? Puta, será que eu consigo três ciências? Tá, eu queimei a carta ali do ecossistema. Tá, três ciências vai dar, não vai? É. Eu dou muito dinheiro aqui. Tá, três ciências. Não tem espaço. Ameaçado por escassez de energia, né? Três, um. Tá pago. Mitiga. Mitiga, então. Três ciências, né? Tá, preciso... Acho que eu vou precisar de mais ciência. Não sei se carta aleatória é bom. Preciso de duas pessoas de qualquer jeito, né? É. Eu não tenho pessoa nem ciência, eu tenho dinheiro. Esse é o problema, porque se eu tirar a indústria... Tá ligado? Se eu tirar a indústria... É F pra mim. Três ciências aqui, né? Se eu não pagar, menos um, menos dois. Tô emitindo full. Tô emitindo full. Só vou conseguir mitigar agora. Isso aqui é ciência também. Dois, quatro. Que bosta, hein? Que bosta, que bosta. Essa aqui eu acumulei... Nossa, faltou uma pessoa ainda. Essa aqui eu acumulei muito dinheiro. Tem alguma coisa errada, cara. Fala que é só dinheiro, vai? Tá, obrigado. Tá, eu vou tirar a indústria. Vou destruir a indústria, dane-se. Aí, ó, eu vou... Eu vou fazer aqui... Acho que eu não consigo fazer a... A energia nuclear não, né? Seis, quatro. Eu posso fazer mais uma eólica. Uma hidrelétrica... Uma hidrelétrica é meme, né? Tá, eu não quero... Eu não sei, na verdade. Alguma coisa me diz que eu tinha que fazer mais uma aqui. Mas tinha que ser uma que só gastasse dinheiro. Não tem, né? Eu não quero gastar... Eu não posso gastar, né? Tá, tudo bem. Vamos lá. Tá 40 segundos ainda. Volta ela. Não, não posso. Eu tô quase emitindo ponto crítico aqui, né? Acho que eu vou ter que destruir, mané. Tá. Destruir. O problema é que veio coisa junto, né? Do ponto crítico. Tá, mas é só dinheiro aqui. Tá de boa. Isso aqui é 5,5. Já dá pra pagar. Mitiga? Mitiga, então. Vem um bagulho de pessoa aqui. Não sei se é pogue ou não, mas é menos um, né? É 6 pessoas, né? Isso aqui é dinheiro. Beleza, mitiga. Mais uma cartinha. Greenwashing. Só dinheiro. Beleza, só dinheiro. Preciso de só uma pessoinha agora, né? Eipi. Tá, eu não vou nem pagar isso aqui. Preciso de uma pessoa pra pagar isso aqui só, né? Mas depois se der, eu pago o bagulho. Queimou. Tá, vamos pagar isso aqui, porque isso aqui é crítico. Mitiga. Mitiga, então. Tá. Agora é dinheiro e ciência. Dinheiro e ciência. Dinheiro e ciência. Não é mesmo. Pra dar upgrade também. Pessoa e ciência. Carta aleatória. Mamadas. Vocês conhecem mamadas? Assim, a emissão deu uma segurada, tá ligado? Tá até regredindo a emissão. Mas quem disse que eu consigo pagar agora o que falta? Qual é o menos pior aqui? Vamos escolher. Tá, assim, se eu não pagar é morte. Vem carta de morte. Minha amizade. Esse aqui só pega o recurso, né? Então vamos pagar esse aqui primeiro. Mitiga. Eu nem quero mais pessoas também, não. Se bem que seria bom, né? Mas só que eu... Ah, é ok. Devagar sempre, né? Esse aqui é 3-2. 3-2 talvez eu não consiga pagar, mano. Esse aqui é o quê? Esse aqui eu resolvi isso e ganho pessoa. Mas se eu... Se ele expirar, eu ganho mais uma maldição, né? Esse aqui é 3-5. Eu não consigo pagar esse. Mas eu não consigo pagar esse, talvez. Só que eu vou ficar... Vai dar fome, né? Tá, não vai dar fome agora não, porque... Resetou aqui. Faltou... Ah, ué! Meu dinheiro sumiu? Ah, tá. Ele pegou o dinheiro que eu precisava, né? Ah. Tá. Mitiguei 1. Esse aqui eu vou mamar. Esse aqui é 3 ciências. Preciso ficar na ciência agora, só que... Não sei se eu não sei... Tipo, se eu estabilizei as emissões ali, mas continua vindo coisa ruim. Porque eu não consigo pagar esses, tá ligado? Esse aqui vai dar uma maldição, tá ligado? Esse aqui eu vou perder dinheiro. Vai vir mais uma daqui. Que eu não resolvi. Ó. 3-7. Vai piorando, tá ligado? Se eu não pagar esse aqui, vem a carta da morte ainda. Mamei, pô. Mamei já, eu acho. É F. Rapaziada. É F. Rapaziada, eu vou falar a verdade pra vocês. F. Esse aqui vai perder 6 dinheiro ainda, né? Rapaziada, eu vou falar a verdade pra vocês. Pessoas passando fome? Bom. Bom. Bom, 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 bom. Tá, 3-7 eu consigo pagar agora. Pessoas passando fome, 2 pessoas. Beleza, mitiga. 3 ciência, menos 90 só, né? Eu tô produzindo emissão? 3, menos 2, menos 2, menos 1. Será que eu vou conseguir? Estabilization? Society? Tá, 3 ciência agora. Vou conseguir? Vou conseguir? Estabilization Society ou não? Tá, isso aqui é só pra... Menos de 90, né? Estabilization Society? Uh, isso é bom. Possuiu o tempo, tô precisando mesmo. Ok, rapaziadinha. Será que é o Estabilization Society? Oh my God. Vou começar a acumular recursos? Não acredito. Já vamos fazer mais ciência que tá... Tá complicado, né? Limpeza de emissões. Ah, não. Tá, deu o dinheirinho, deu o dinheirinho antes das pessoas nascerem, beleza. Ok, rapaziada. Controlando nossas emissões, tá bem devagar as emissões aqui, tá ligado? Já temos o Greenwashing. Estamos com 12 pessoas, beleza? Estamos acumulando. É... Eu acho que dá pra gente começar a focar em alguma coisa que vai dar o POG aqui, né, mano? Você quer 3 dinheiro pra pagar? Tá, deixa eu ver se eu consigo 4 dinheiro. Beleza. As pessoas não passarem fome. Tá. É... Vamos focar aqui agora no ecossistema, talvez? Pera aí. Preciso de um dinheirinho. Vamos ver. Tem uma coisa que gasta pessoas? Soluções locais. Beleza. Criar. Foco em ecossistemas. Tá, acho que a gente pode começar a focar em ecossistema aqui e ganhar pelo ecossistema, eu acho. Tá ligado? Vocês têm fé, rapaziada? A gente ganha pelo ecossistema, mano. Conseguimos. Estabilization Society. Olha agora, rapaziadinha. Now it's time. Bom, ecossistema gera dinheiro também, né? É mais devagar, mas gera dinheiro. A gente precisa dar o primeiro disso aqui, ó. 2 barra 4. Beleza. Vamos removendo. Isso aqui é o quê? Tresciência? Tá suave, tá suave. Mentiga. Mentiga. Isso aqui ajuda demais que vai gerar mais dinheiro. Beleza. Mentiga, então. Mentiga, então. Vamos focar em ecossistema. É o Estabilization Society, rapaziadinha. Bog? Ou meme? Tá, pera aí. Tá conversando. Só porque eu falei Estabilization Society, eu comecei a mamar aqui, né? Tá. Isso aqui se eu não rodar, é mais 250 de missões. Meme. Ah, isso aqui é menos 150? Menos 150? Isso aqui volta bastante, hein? Tá, vamos pagar esse primeiro. Mitiga. Mitiga, então. Nossa, aqui deu uma mitigada boa, hein? Nossa, eu voltei pro começo do jogo, mané. Vamos que vamos. Isso aqui é tricência? Suave. Então vamos fazer o foco em ecossistema aqui. Nossa, a gente deu uma secada boa no deck, hein? Ecocentrismo, 8x8. Tá. Isso aqui eu ganho? Eu acho que não, né? Acho que o 8x8 é pouco ainda. O 8x8 ganha já. Nice question. Nós estamos indo bem, estamos produzindo bem aqui. Tá ligadozinho? Tá ligadozinho, rapaziaduzinha. Produzindo bem, hein? Lunel. Centio, centio. O 8x8. Nossa, a missão tá bem devagarinho aqui, ó. 3, menos 4, menos 2. Acho que tá até negativo. Acho que tá voltando a barra, tá ligado? A gente pode fazer o 8x8 aqui já, né? Não sei se vou ganhar esse aqui. Vamos ver. Com o 8x8, será que ganha? Pescar? Pesca em alto mar. 2x2, né? Suave. Uh, ainda vem mais um área de preservação. Nice. Tá, o ecocentrismo tá indo ali devagar. Tá vindo vários bagulhinhos agora. Já vamos dar uma mitigada em geral. Isso aqui vai fazer eu ganhar o jogo? Deixa eu ver. Nova carta encontrada. Abordagem... Ah, não. Isso aqui ganha o jogo, né? Um oásis global. Global. 20, 20, 10. Tá. 20, 20, 10? Dói. Mas a gente chega lá. A gente chega lá, mano. Vamos limpar o que dá aqui. Mitiga. Beleza. Ganhei mais uma cartinha. É... 2x4. Beleza. Ah, eu tô sem ciência. Turn around. Dry eyes. Everybody fuck me. No. And I need to fuck tonight. Tá, preciso de mais ciência. Porque isso aqui é 10, né? Não é tanta ciência que preciso, não. Talvez mais uma científica. Pra dar uma acelerada na científica aqui. Nossa, tá vindo muita coisa agora, hein? Tá, não vou conseguir pagar isso aqui. Vai dar 250 de missão? Puta, velho. Isso aqui vai doer, hein? A minha barra voltou bastante, tá ligado? Mas... Dói mesmo assim. 10, 10? Deslizamento de lixo. Cada rodada mais uma maldição. Puta, mano. Aí o jogo tá me quebrando agora, hein? Aí o jogo tá me quebrando agora, pô. Permacultura é bom. Tá, pera aí, mano. Será que assim, esse demora aqui, né? Tem um boi aqui. É só pessoa. Pessoa e dinheiro aqui. Ciência. Aí tá querendo aqui, né? Tá. A situação... Tá querendo desandar aqui, tá ligado? Tá querendo desandar. 10, 10, mané. Puta, isso aqui é muito chato. Isso aqui é muito chato. Ah, tudo precisa de ciência, né, mano? E esses aqui, eles ficam se repetindo, tá ligado? Se eu não pagar, a gente vai ficar... Nossa, todos eles se repetem, mano. Que mamadas, rapaziada. Tá, pelo menos eu fiz umas equipadoras científicas aqui. Talvez eu consiga... Não sei. Não consigo nem pagar esse aqui, né? Vou... Vai dar 250 de coisa. Esse aqui é 3. Dá pra pagar esse aqui. Mas eu só perco 1 dinheiro e 2 pessoas, né? Eu preciso de 10, 10, mané. Puta, velho. Fé em God. Fé em God. Fé em God. Esse aqui é intensa. Vai me fazer perder umas pessoas, né? Tá, vou ter que devagar sempre aqui. Tá, eu posso pagar esse aqui, que esse aqui tá aumentando muito a emissão. Tentar focar em 10 pessoas agora, né? 10 pessoas... Puta, vai... Vai precisar de mais ciência, então. Porque senão eu não vou conseguir nunca bater esse aqui, mano. Tá, vamos pagar esse. Isso aqui vai ficar dando maldição todo turno, né, mano? Se eu não pagar esse aqui, vai desandar o bochil, pô. 6, 3. Olha lá. Se você não pagar, menos uma estrutura. Tá, vamos focar nisso aqui. Vamos aumentar o bochil aqui. Tá, fazer mais o quê? Carta aleatória? Não precisa de ciência pra carta aleatória, né? Ai, meu Deus. Como é que eu vou juntar 10 ciências? Não vou juntar, né? Não vou juntar, né? 6, 3. 6, 3 deve pagar esse aqui. Só que eu vou ganhar 3 dinheiros só, né? Não, mas eu vou perder uma estrutura. Qual estrutura eu vou perder? Nenhuma dessas tá tremendinho. Aqui é tudo ciência, né, viado? Ô, desgraça, viu? O problema é perder estrutura. Aqui é mesmo perder estrutura, né? Eu preciso pagar esse. Esse aqui é 4 ciências. É tudo ciência, pô. Esse aqui é 50 de emissão. Beleza, emissão suave. O problema é esse aqui, ó. Preciso de 10 pra esse aqui, mano. Ó, já vai dar mais uma maldição. 6, 3. Tudo ciência, viado. Que nervoso. E as minhas pessoas estão demorando também, né? Eu tava cheio de pessoa. De gelo de... Tudo ciência, meu Deus do céu! Tá, mano. Como é que eu faço? Como é que eu faço, mano? Ele tá desandando o postil. Tá, talvez eu devia só deixar acumular 10 e pagar isso aqui, mano. Na moral. Acumula 10 de ciência e dano em todos os outros. Vai ser o jeito. Senão eu vou só mamar. Mamadas em 10, tá ligado? 8. Pior que vai dar mais uma ainda, né? Antes eu consegui 10. Ok. Beleza. Mais um bagulho, né? Tá, algum aqui dá pra pagar sem ciência? Ciência, ciência. Esse aqui sem ciência. Me tiga. Ciência. Tá. Todos eles se repetem, né? Ok. Me tiga, hein? Algum que eu posso pagar só com dinheiro e pessoas? Para dar um upgrade. Dinheiro e pessoas. Tudo precisa de ciência para melhorar a ciência, né? Coisa boa! Ah, esse aqui é 8 pessoas, né? Se fosse dinheiro... É, vou focar em pessoas aqui também. Acho que já posso fazer economia circular. Tem um que é 2 setinhas? Esse aqui é meia setinha pra cima, né? Tá, esse aqui é só dinheiro. Beleza. Fundo de compensação. Tá, precisa de ciência para pagar, né? Ah... Quando é 300 eu vejo qual é o piorzinho. Esse aqui é o quê? 6, 3? Esse aqui eu perco um dinheiro menos uma estrutura, né? É isso? Menos uma estrutura? Esse aqui é meme. Menos uma estrutura é meme. Vamos limpar esse, então. Esse aqui é só polui. Esse aqui... Perco estrutura também. Mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Tem isso mesmo por uma estrutura? Não sei o que aconteceu, mano. Pô, mano. 4, 4. É tudo ciência, mano! É puta, velho! O pior que eu preciso de ciência pra poder dar o upgrade na ciência. Tá ligado? Eu preciso de 10 ciências pra isso aqui, ó. Mamei, eu acho. Eu acho que eu vou de mamas. Tá. O que dá pra limpar aqui? Resolve-se pra ganhar uma carta. Ah... Tá, esse aqui é o de emissão, né? É, mas a emissão não é tão perigoso, não. Peraí. Esse aqui é só de emissão também. O problema é esse que perde coisa aqui. Tá, mitiguei, mitiguei. O dinheiro é pra caceta, mané. Tô mitigando devagar e sempre. Mitiga! Mitiga, babababão! Tudo precisa de ciência, mané. O que é isso? Fracking? Ah, fracking aumenta pra caramba a indústria aqui, mas dá 11 de poluente. Não quero isso não, mano. Dá 11 de poluição. Foque em fracking. Foque em fracking. Tá. Ciência... É só poluição esses dois aqui, né? E esse aqui, menos 5, menos 5. Esse aqui é meme. Esse aqui paga. Mitiga. Beleza. O que tá poluindo é só essas maldiçõezinhas, né? Acho que eu como mudar de ciência agora. Rebeleão da IA? 6, 12? Oh, my God, man. Oh, my God, man. Ameaçado por Rebeleão da IA. Eu vou perder todas essas cartas aqui se eu não fizer Rebeleão da IA, mano. É, eu vou ter que acumular 12 ciência e pagar Rebeleão da IA. Ai, meu Deus. Não sei nem se vai dar tempo pra fazer essa bosta. Eita, que paroca, mano. Senão eu vou perder todos os meus cientistas. Tá, pelo menos eu ganhei um bagulho aqui, né? Engenheira bíblica? Eita! Bebês sob medida? Será que ganhar pela ciência é Pog? Tá. Eu tô só... Eu tô poluindo... Isso aqui só tá poluindo. Tá de boa. Dá pra segurar o bochil. Dá pra tancar o bochil. Né? Tem um barulho irritante. Tô com o tiro pra cacete. Dinheiro não é o problema aqui agora, né? Ah... Greenwashing. Tá, é só dinheiro. Pode pagar. Mitiga. Tá, vamos fechar. Vamos fechar isso aqui, mano. A hora é agora, né, rapaziada? Não, é 20 pessoas, tá? Preciso de mais pessoas. Calma. Ah, tá. Isso aqui é pra cima. Isso aqui é meia setinha pra cima, né? Pô, meia setinha pra cima é menos. Isso aqui... Ah, isso aqui é... Uma setinha pra cima, menos três. Beleza. Ciência, dá pra fazer mais o quê? Só com dinheiro... Pera aí, só com dinheiro dá pra pegar o... Carta aleatória, né? Bebês sob medida. Aumenta em três? A ciência é isso aqui? Não, isso aqui... Vai aumentar três de pessoas, né? Bebês sob medida? Mundo de RV. Tá. Vai fechar a pessoa aqui, né? Mudança de hábito, vai dar mais pessoa, dar ciência, beleza. Tá falando só pessoas agora. Só pessoas agora. Nossa, coisa boa. Duas cartinhas. Beleza, é agora. É agora, cadê? Não, é vinte... Pô, é vinte pessoas. Puta, velho. Tá, talvez o bebê sob medida fosse bom, né? Tá, três pessoas pra ganhar uma carta. Beleza. Três de dinheiro tá easy. Isso aqui é só poluição. Tô de boa, pô. Tô poluindo menos do que o necessário, tá ligado? Eu só preciso de vinte pessoas. Talvez eu faça o bebê sob medida, então. Mas eu vou ter que aumentar o espaço disso aqui, né? Bebê sob medida? Bebê. Ah, mas é oito ciências. Será que vai dar pena? Acho que vale. São vinte pessoas que eu preciso. Beleza. Bebê sob medida, mané. É isso, rapaziada. Esse aqui tá poluindo, mas a gente tá limpando. Quatro ciências, limpa. Beleza. Tá, tá vindo um monte de coisa agora, né? Bebê sob medida, mané. Pera aí, vinte segundos. Pô, mas... Tô produzindo mais pessoa do que... Ah, não. Mas eu tenho dinheiro pra cacete acumulado aqui, né? Vai dar bom, vai dar bom, eu acho. É... Isso aqui é dez. Isso aqui é... Tá, dá pra pagar. Mitiga. Mitiga, então. Tá, isso aqui resolve pra ganhar mais uma carta. Beleza. Uma ciência só. Ganhei um bagulho aqui, né? Replantiu em massa. Ah, whatever isso aí. Pode deixar queimar, mano. Isso aqui só polui, tá de boa. Tá, vamos quase bater vinte pessoas. Precisa de vinte pessoas. Dez ciências. E a gente consegue, mané. Vamos que vamos, rapaziadinha. A hora é agora. Conseguimos fazer. Vencer o modo extremo. Vem um meme champion aqui, mano. Três ciências? Ah, menos seis só dinheiro, né? Whatever, bro. É isso, rapaziada. Bora. Cadê? Vamos de... Oásis global! Oh my god! Vou ficar pobre agora. Bora, rapaziadinha. Agora tem que sobreviver até o oásis global acabar, filhão. Vamos que vamos. Tá vindo aqui, ó. A abordagem... Bíblica, é isso? Não, bio... Biofili... Bio... A abordagem biofílica. Eu tô sem espaço pro oásis global, mas acho que não é problema isso, ué? Acho que não. Eu acho que não. Isso aqui é o quê? Tá, isso aqui não é nada, né? Isso aqui... Tá, isso aqui vem maldição. Isso aqui é meme. Bitiga. Ah... Isso aqui é meme. Isso aqui... Posso mitigar isso aqui também? Bitiga. Ganhei um negocinho aqui, né? Poço geométrico. Beleza. Whatever, poço geométrico. Sinto, bebe. Tá, isso aqui é só poluição. Isso aqui é 2,4. 2,4 dá, né? Não, falta uma ciência. Tá, vamos limpar isso aqui. Tem duas pessoas ainda, né? Como é que tá aqui? A abordagem bíblica. Tá indo bem, tá indo bem, mané. Quem diria que a Bíblia é... Nossa, 7,9? Não, mas tá de boa. Tá de boa. Eu acho que isso aqui acaba primeiro. A gente vence. Eu acho. I think. I think. Ah, isso aqui vai destruir a área de preservação, né? Tá acabando aqui, ó. A abordagem bíblica. Tá, mas eu não consigo pagar isso aqui de qualquer jeito, né? É 7,9? Memizada, hein? 7,9 é memizada. Marimpa. Uh, veio um negocinho aqui, né? Ecocentrismo. Eu consigo pagar isso aqui? 3,3 consigo. Vai que falta espaço pra criar o bagulho lá, né? Tá. Isso aqui é crise financeira, duas pessoas. Easy peasy. Beleza, rapaziada. Mitigamos tudo. Vai acabar aqui, ó. A abordagem bíblica. Vamos ganhar ou não? É o Pog ou é o meme? É o meme ou é o Pog? A abordagem bíblica. Let's go. Um oasis global. Let's go. Rapazadinha, no modo extremo, mané. Pô, a dica da rapazada foi boa, mané. Foca na indústria, tá ligado? Dá uma seguradinha ali no começo de pessoa, de ciência. E Pog e champanço assim, de foquem nessa, rapazadinha. Salve, salve! Rapazadinha do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá, barra. O like! A próxima foi realmente necessária a modificar geneticamente todos os bebês da Terra pra conseguir isso? Não tô entendendo, mané. Você pode questionar os meus métodos, mas não pode questionar os meus resultados. Comenta aí, bebê genético. Se chegou até aqui, duvido.